Desde uma câmera termal, até uma atividade paranormal. Tá ali, tá ali, tá ali! Caramba, cara! Quem é você, ***? Puta pera, você viu aquela garrafa que brilhou toda a parede, mano! Nunca vi, parecia ruim, mano! Tchau, 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 tchau! Eita, lasqueira, seus tolha frouxa! Olha quem tá aqui atrás de mim, galera! Olha aqui! A gente pode virar! A Mitaf veio direto de lutar dos Estados Unidos, trouxe vários equipamentos, hoje vou mostrar alguns deles. Sensitiva sobrenatural, a Lu, vocês conhecem, já gravou comigo. Sérgio, investigador, que trabalha junto com a Lu, que é o marido dela. Galera, eu tenho uma novidade aqui que a Mitaf trouxe pro meu canal, que é... A termocâmera, uma é conhecida como câmera termal. O que que ela faz? Olha isso, galera, ó! Ela pega, ela detecta ali, a temperatura do ambiente. A temperatura marca aqui. Deixa eu ver aqui na frente. Tá vendo? Ela mostra a temperatura. Isso aqui tá em Fahrenheit, que a gente vai trocar pra Celsius, que é a temperatura do C. E no Brasil... É, no Brasil é grau Celsius. Depois a gente muda, né? É, a gente muda isso. O que acontece? A Lu tá ali. O corpo humano fica vermelho, amarelo e... Fica assim também, ó... Azul nas partes que estão frias. Azul nas partes que estão frias. Ou seja, a roupa dela tá azul. Nas partes que estão quentes, que é o corpo, fica ali dessa cor. Espírito, eles vão aparecer sempre azul ou verde clarinho, né? Uhum. Dependendo aí da temperatura. Isso, galera, é uns... É, dizem que é o equipamento mais top, junto com a SLS. O que acontece? Né? Mas esse acho que ainda é mais ainda. Olha lá. Ó. Então, hoje a gente vai fazer uma investigação top aqui pra vocês, hein? Galera, é o seguinte. Eu já vim aqui com o Cain, ó. Aqui já teve uma manifestação na outra vez que a gente veio, ó. Ali naquele banheiro já mexeu aqui essa coisa. Com a metáfora. Uhum. Faça o favor, cara. Vem com essa ali, com a camera. Vê se detecta alguma coisa aqui nesse banheiro que já teve uma manifestação aqui. Tem um negócio azul ali, que é a parte fria, né? É, né? Deve ser o fio da rua também. Uhum. Mas fora tá frio. A gente vai dar uma volta e vai ver se detecta alguma coisa aqui. Tem alguém aí? Galera, agora a gente vai achar alguma coisa aqui, cara. Tem alguém aqui? Eita, eita, eita. Ai, meu Deus. Tá gravando aí? Ai, 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 ai. Tá gravando, tá gravando. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Para ali, galera. Para, para. Parou ali, ó. Parou. Tá gravando. Tá gravando ali, tá gravando ali. Oh, meu Deus. Você pode mexer o... Ai, 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 ai. Olha isso lá de fora, cara. Mexe o braço para a gente. Tá olhando para nós. Pra gente, gente. Você pode mexer o braço. Se estiver aqui mesmo ouvindo a gente. Caraca, eu vou mexer. Estou tocando gelada. Não está mexendo? Mexe o braço para a gente. Lu, Lu, você... Parece que quer entrar, olha só. Eita, frio, ó. Caramba, cara. O homem está ali, peraí, peraí, peraí. Galera, estava aqui, cara. Será que dá para abrir essa janela aqui? Meu Deus, foi em direção à cela da prisão, cara. Foi para lá assim, assim, ó. Vamos lá. Lu, Lu, parece que quer entrar, olha só. É, meu Deus. Eita, frio, ó. Meu Deus, foi em direção à cela da prisão, cara. Foi para lá assim, ó, assim, ó. Vamos lá. Caraca do outro lado. Caraca do outro lado. Nossa! O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? O que foi lá? O que foi isso? O que foi? O que foi? O que foi? Não vi, eu estava indo tipo atrás de vocês ali. Não vi? Aí, bati a câmera. Vamos lá ver. Não tinha ninguém, né? Tem alguém aí? Tá, frio lá. Da vez que eu vim aqui com o Cainão da última vez, não estava? Essa cadeira estava lá dentro da cela. Tem alguém aí, cara? Tem alguém aqui que queira se comunicar com a gente? Está preso aqui ainda? Alguém? Se não a gente virar o RemPod ali, alguma coisa? Seria bom, né? Alguma coisa visual para a gente. Vamos ligar lá. Galera, a metáfora vai explicar como funciona o RemPod que ela foi lá dos Estados Unidos. Ok, galera. Então, esse aqui é um RemPod. Esse é um dos primeiros RemPod que foram fabricados, né? em períodos de uma paranormal equipamentos. Então, ele detecta IMR, né? Vocês já conhecem. Ele também detecta a temperatura e ele também marca a distância de sinal. Então, basicamente, a gente vê que ele aqui tem um putãozinho aqui no meio, que estabiliza o aparelho. Por exemplo, se eu investigar nesse local hoje e ele vai marcar, vai gravar algumas informações. Então, quando eu for para outra área, eu tenho que zerar o RemPod, tá? Então, eu vou ligar para vocês e mostrar mais ou menos como funciona. Então, eu não preciso nem tocar na tela que vocês estão vendo. Ele detecta a energia em volta. 360. Está vendo? Então, o botão de temperatura vai apertar, vai aparecer aqui. Não vão ser as luzes que vão acender. Vai ser apenas esse botãozinho aqui. Esse pequenininho, né? Uhum. Esse é de temperatura. Qualquer variação de temperatura, tanto que a... Quente ou frio? É, quente ou frio vai detectar aqui. Então, você sabe que quando você está investigando, você tem espíritos por perto, a tendência é a temperatura cair do local, né? Então, você vai ver essa mudança aqui. E o que acontece se encostar na antena? Ela detecta, porque nós temos a energia também. Nosso espírito grudar na antena ali fundo. Vai ficar assim, né? Vai ficar que nem louco ali. Vai, né? Ninguém aguenta. Mas é mais ou menos isso. Esse é um... Foi um dos primeiros que saiu em termos de equipamento. O mais famoso dos Estados Unidos. Sim. Esse é o mais famoso que a gente tem lá. E galera, trouxe também a Anamel. Um pouco eu vou ligar. Vocês já sabem como funciona, tá? Já expliquei várias vezes aqui no canal. Então, Lu, deixa a Anamel em cima da cadeira. É, vai ser legal. Você coloca a cadeira. E você põe onde a gente põe ele. Põe onde você acha melhor ali. Que tal? Se a gente colocar... Ele me chama. Não pega tão perto dela. Uhum. Deixa eu ver. Não vou pegar aqui. Depois a gente muda ele de posição e a gente põe na mesa. Beleza. Quero ver se algo passa pra... Tocar na boneca ou coisa assim. Entendeu? Você escutou esse barulho? Alguém? Tem alguém perto dessa boneca? Que possa falar com a gente? Alguém? Tem alguém aí? Tem alguém que eu queira te manifestar. Caramba, mano. Caramba, mano. Caramba, mano. Caramba, mano. Caramba, mano. Eita, eita, eita. A garrafa. A garrafa, galera. Caramba, tá perto da garrafa e da boneca. Você pode mexer a boneca ou a garrafa de novo? Eita. Caramba, disparou. Caramba, disparou. Caramba, disparou. Caramba, cai. Caramba, salve. Caramba, cara. Quem é você? Eita, preu, você trocau a garrafa com toda a parede, mano. Nunca vi, parecia um rio, mano. Eita, preu, mano. Olha aqui, galera. Ah, lasqueira. Quem é você? Quem é você que está aí? Você pode chegar perto do aparelho? Chega mais próximo do aparelho? Você pode chegar mais perto desse aparelho? Pode chegar pertinho? Eita. Pode mexer a boneca? Eu posso chegar mais próximo do aparelho e você vir junto comigo? Você consegue? Eu vou chegar mais próximo. Ixi, disparou, vem, pode. Deixa aqui perto. Caramba, caramba. Deixa aqui perto. Ô, Sérgio, segura aqui pra mim. Pera, o Sérgio vai filmar aqui rapidinho. Alguém pode falar com a gente? Eu senti uma presença bem gelada aqui, ó. Galera, o negócio foi silêncio ali, cara. A garrafa mudou na parede e esses dois não mexeram, né? A boneca não mexeu, o homem pode mexer também. Tem alguém aqui que pode mexer de novo essa garrafa ou a boneca? Pode dar um sinal pra gente? Galera, olha só aqui, cara. Tá pronto. Me mexeu ali alguma coisa, cara. Eu vou levar a de sensor. Tem alguém aí? Tá pronto. Tá pronto. Tá pronto. Eita. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Mexeu, rapaz. Mexeu o quê? Mexeu o quê? Mexeu o quê? Sai daí, coisa ruim. Quem é você que tá aí? Caramba, eu vou cagar isso aqui, cara. Cuida, rapaz. Quem tá ali? Cara, tem ninguém aqui não, mano. O negócio tá mexendo aqui, cara. Tá sentindo energia muito bem aqui. Tem, 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 tem. Tá frio. Caramba, cara. Vai tacar gente aqui, mano. A gente nem entrou na sala ainda, galera. A gente tá muito perto, rapaz. A gente tá muito perto. Tá frio. Quem tá aí? Quem tá aí? Tem alguém aí? Tem alguém que vem lá se manifestar? Não precisa ser aquecivo. Caraca, escutei um barulho aqui agora. Caraca, escutei um barulho aqui. Caraca, escutei um barulho ali. Bate mesmo. Quem tá aí? Alguém... Tem alguém que quera se manifestar? Tem alguém que quera se manifestar? não, 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 não... vai, vai, vai! para o frio, se pegar lá em pode! ele sai dos debaixo aí já derrubou o negócio cara olha que coberta! Olha lá, mano tem alguém aí que tá seguindo a gente cara Calma aí, calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Galera, teu negócio ali, cara. Ali, ó. Cuidado que ele tá bem atrás. Tá aqui agora, cê. Você não precisa ser agressivo, amigo. Tá seguindo a gente, tá seguindo a gente. Galera, ele tá ali, ó. Não precisa, a gente vai conversar. Galera, deixei a câmera parada aqui. O negócio tá tenso, cara. Calma aí, calma aí. O que que traz de pra lá ver? Não tem. Deixa o cara encorajarinho. Tem o leite aqui? Tem o leite aqui? Tem o leite aqui. Deixa ele ali. Aí, meu carma, ela tá ferido demais aqui, ó. Eita, 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 tá pitando aí. Eu ferido demais aqui, cara. Vocês viram alguma coisa? Não, tá. Tá. Pena ou não? Ah, eu fui me casa. Tá bem? A gente viu de relance só, mas vocês estavam perto, cara. Respira fundo, respira fundo. Calma, calma. A metade está passando mal, cara. Muita pressão. Viva Sérgio. Viva Sérgio. Viva Sérgio. Galera, o negócio está tensa aqui, caramba. Quase teve um infarto aqui. A luta acalmou ela já. Deu uma acalmada aqui também. Deu uma água para ela também. É porque sobou muita energia dela. Ela se assustou bastante, né? Cara, eu vi de relance, mas elas estavam perto. Elas viram um bulto estranho. Passou assim em direção para lá. Para ela, cara. Tipo, veio para cima assim, sabe? Veio para cima da gente assim. Galera, a gente vai sair porque ela não está passando bem. A gente respeita porque é bem sinistro aqui. Quem curtiu os vídeos já se inscreve aí no canal. Ative as notificações, hein? Beleza? O canal está top. Eu vou deixar aquele grande abraço. É nóis!